Santana, já tentou encabular viu, avisou que vai pegar, vai pra meta, é o Leco Leca, camisa de número 1, capricha, não partiu pra bola, nem a foto, saiu longe Vai pra bola, camisa de número 2 da equipe do Independente, Severino, Severino e o Miro, Miro da meta É, mandou o Jean, partiu pra bola, no canto esquerdo, não saiu nem a foto, 1 a 1 É mais um pênalti para o time rubro-negro, Leca chega ali, no atleta rubro-negro É o Gal, Leca e o Gal, expectativa máxima, autorizou já, partiu pra bola, bateu forte, bateu bonito e foi pra Felipe pra bola, pela equipe do Independente, no gol Miro, expectativa, já autorizou, partiu pra bola Se for pro gol me chama, bolaço, estupou o parvante É Leandro e o goleiro Vai partir pra bola, vai partir pra bola, lá vê o time rubro-negro Lá vai o Leca, partiu, bateu Acertou na trave, o Leca agradece Agradeceu o goleiro Leca Pra bola agora, o camisa de número 16 Júnior, camisa 16 para a equipe do Independente Miro, no gol, expectativa máxima Lá vai Júnior Autorizou já, ele é canhoto Se for pro gol me chama que eu vou, garotão Bateu Gol, é gol É do Independente É o Leca no gol, viu? Todo mundo tem esperanças do Leca Camisa de número 11 Reinaldo, camisa de número 11 Reinaldo Reinaldo, será que é o malagoano? Vamos esperar pra ver É o Leca, o Leca brinca, tira onda Lá vai o Reinaldo Partiu pra bola Socorro Redi Golaço Leca foi, não achou nada Jairzinho, camisa de número 10 para a equipe do Independente Lembrou o Anderson Paulista, ex-campinês, viu? Lembrou no amerto, o goleiro Miro Expectativa O Jean Lima autorizou Partiu, bateu Rapaz Categoria, chegou e parou nele O Eteu no... É o Leca no gol, viu? Esperanças depositadas dele É o Ed... Leca no centro do gol Soltou graça, viu? O Edvan pra bola Capricha, garotão Vai o Rubro, nega Bola tocada Bola pro lado, o goleiro pro outro Ah, é o Remy, camisa de número 8 Se fizer, a equipe do Independente está na próxima fase Expectativa máxima Miro no gol A esperança é sua, Miro Lá vem Remy, camisa de número 8 Autorizou já Partiu pra bola Bola Gol 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 Está na próxima fase Ô, deixa eu pegar aqui a palavra do goleirão É, rapaz Da equipe do Independente Na próxima fase, hein? Boa sorte É, eu quero agradecer o Peremento Jesus Segundo a minha equipe Fúria do Independente Vai pra vocês, galera Aê, goleiro, leca É o paredão lá de Setona